Salmo 129 Cântico de Peregrinação Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor.